Música Equipa investigador Ucrânia que matei sim atos já trecin, nebe força rússia, ha coi subar e ha busha. Presidente de Câmara Local Ucrânia, Anatoly Fedoruk, informa que foi em Moscou, declara que de retirar a milita rússia de Kiev, autoridade local, ha mutu com a comandade que é no ha coi fali matei sim cidadão civil atos já trecin, nebe tropa rússia, ha coi subar durante a invasão e ha busha, capital Kiev. Busha enfrenta um processo importante, nebe difícil, que de recolha no ha coi fali matei sim hirak nebe, força rússia, oho durante o conflito e ha território busha, capital Kiev, Ucrânia, oho número que se matei sim, nebe recolha, ha mutu com a atos já trecin, lússia, oho lússia, Presidente de Câmara Local Ucrânia Mós acrescenta, investigador Hoperi Tusira, nebe serviço, que de recolha dados refere, la descansa, que de nefatim buka, no identifique vítima, que se invasão rusia. Tiro dados nebe apresenta, que se autoridade local, que a ze un terço, que se população busha, macumate durante a Hala Operação Militar Especial, nebe lança, e a lorongrua nusinhat, fulano fevereiro de luba. Além de ne, Federico afirma, e a lorongrua nusinhat, equipa investigador, que é fali matei sim, atos idas sanudas in hitu, nebe forza rússia, ha coi superbesic igreja, e a busha, nebe composto, se feito tolo nulo, no labaric na ingruan. Relación ao conflito refere, Comunidade Internacional considera, forza rússia, hanesan asesinato, nebe socante, no horrível. Tambone, turação nebe forza rússia, ha la onna, e a cidade de Syrah, e a Sambusa, Borodyanka, Chernihiv, Sumi, Kharkiv, Nomanhus, Moscou contra a onna, lei internacional, direitos humanos, suje organização, nas Unidas, no sejatan, e Tribunal Penal Internacional.